Eu hoje vivo pela A fé do Deus que pode tudo e é Minha rocha, meu porto seguro E quando as circunstâncias vêm Para minha fé apalar Eu declaro pro inferno ouvir Deus tem a última palavra Eu hoje vivo pela fé Do Deus que pode tudo e é Minha rocha, meu porto seguro E quando as circunstâncias vêm Para minha fé apalar Eu declaro pro inferno ouvir Deus tem a última palavra O meu Deus O domínio e a força e o poder O meu Deus Faz o impossível acontecer Quando Deus se levanta no céu O inferno todo se cala Em minha vida, em qualquer situação Nós tem a última palavra Quando Deus se levanta no céu O inferno todo se cala O inferno todo se cala Em minha vida, em qualquer situação Nós tem a última palavra Quando vem assustações E ao meu redor Tudo diz não Eu sei que não é o meu fim E me lembro do que Deus tem pra mim E me lembro do que Deus tem pra mim Eu ouço a voz da fé O fracasso não é o fim de tudo O melhor em minha vida virá Deus tem a última palavra O meu Deus O meu Deus Tem o domínio e a força e o poder O meu Deus Faz o impossível acontecer Quando Deus se levanta no céu O inferno todo se cala Em minha vida, em qualquer situação Deus tem a última palavra Quando Deus se levanta no céu O inferno todo se cala Em minha vida, em qualquer situação Deus tem a última palavra